A CIDADE NO BRASIL 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 Por minha vida, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Dá graças ao Senhor porque ele é bom, Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo e nada temor, O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo e é meu auxílio, Em de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio do Senhor, Do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio do Senhor, Do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam todos eles, Mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Com um enxame de abelhas me atacaram, Com um fogo de espinhos me queimaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, Mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, E tornou-se para mim o Salvador. Amores de alegria e de vitória, Ressoem pelas tendas dos filhos. A mão direita do Senhor fez maravilhas, A mão direita do Senhor me levantou, A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, Viverei, Para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, Mas não me abandonou as mãos da morte. Abre-me voz, Abre-me as portas da justiça, Quero entrar para dar graças ao Senhor. Se esta é a porta do Senhor, Por ela só os justos entraram. Novos graças ao Senhor, Porque me ouvisteis, E tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, Tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor, Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Pelo Senhor, Pelo Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, Alegremos-nos e nele exotemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, Aquele que em seus átrios vai entrando. Nesta casa do Senhor nos bendizemos, Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Emponhai ramos nas mãos, Formai cortejo, Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, Eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, Eu vos exalto com louvores. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Por minha vida, Diz o Senhor, Não quero a morte do pecador, Mas que ele volte e tenha vida. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, Para que possais também, Exultar de alegria na revelação da sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, Sois felizes, Pois o Espírito da glória, O Espírito de Deus repousa sobre vós. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, Desviai o vosso olhar dos meus pecados, E apagai todas as minhas transgressões, E apagai todas as minhas transgressões. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça, Caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso Filho, A entregar-se a morte no seu amor pelo mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, Graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.